E aí pessoal, beleza? Iraildo Barbosa, canal InvestiCard para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Banco do Brasil novamente Sobre o cartão de crédito e Smiles, tá bom? Mas antes disso quero te pedir, se inscreva no meu canal Deixe o teu comentário e deixe o teu like também e compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Nos últimos dias a gente tem conseguido muitos inscritos, muitas visualizações E eu agradeço em nome do canal, tá bom pessoal? Então vamos para o vídeo Pessoal, nesse vídeo aqui, passo a passo de como fiz para ser aprovado em 5 cartões do Banco do Brasil Esse vídeo aqui e esse aqui, esses dois, esse penúltimo e o outro penúltimo Nesse penúltimo vídeo aqui que eu postei sem excesso do FGTS Eu falei, durante o vídeo eu fiz a aquisição de um cartão de crédito do Banco do Brasil Do Smiles, se não me engano, acho que o nome é esse, Smiles E eu estava aqui agora mexendo aqui no canal, aqui no YouTube E chegou um e-mail para mim E a resposta desse e-mail é, 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 o meu cartão de crédito Smiles Foi aprovado pessoal Aqui tem um número de acesso lá que é claro, você não vai ver porque é exclusivo Pessoal, é meu número Mas, tá aqui ó Agora que tem um cartão de crédito Smiles Você também é cliente Smiles Bem-vindo a Smiles Como você já pode começar a acumular milhas utilizando seu número Smiles ou CPF Comece a acumular muitas milhas e explore destinos incríveis Com isso, todos os benefícios e vantagens da Smiles e do seu novo cartão de crédito Tá bom pessoal? Agora eu vou levantar, subir aqui E tem o cartãozinho aqui ó Smiles É Visa, viu É Visa E aqui também tem umas opçõezinhas para a gente entrar aqui neste site Que eu já estou entrando já E também vou estar escondendo essas informações para vocês E a gente vai estar aí fazendo a nossa, o nosso primeiro acesso aí no site da Smiles Vamos lá, ver se eu consigo aqui Tudo aqui ao vivo pessoal, gravado para você Porque o canal aqui não tem frescura não Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Esse cartão de crédito Ele pessoal, ele dá Ele dá muitas milhas para a gente Um dólar é da 2.2 milhas Um dólar Ele é muito bom E agora estou esperando aqui a senha aparecer no meu e-mail Você não está conseguindo ver aí Porque certamente eu escondi algumas informações Porque é muito pessoal Mas nós vamos estar Nós vamos estar agora Esperando aqui Vamos ver como é que vai proceder agora Tá bom Esperar o e-mail chegar Então pessoal, a senha temporária chegou aqui no meu e-mail Agora eu vou aqui dar um entrar E vamos entrar aqui No site da Smiles 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 Smiles, sei lá como é que é o nome É estranho Então vamos ver Apareceu aqui que eu vou escolher também Vamos ver aqui O que que você vai entrar Eu estou ansioso para esse cartão chegar Só que o cartão do Banco do Brasil Ele é um pouco demorável Pessoal, eu sei que Sei que Quem foi aprovado no cartão do Banco do Brasil Eu tenho recebido muitos comentários em meus vídeos Acerca de Ai, eu entrei no aplicativo Estou vendo aqui que o cartão está sendo confeccionado Mas não aparece nada acerca do envio do cartão E etc e tal Pessoal, é o seguinte Os cartões do Banco do Brasil Às vezes eles são um tanto quanto demorados mesmo Então, assim Demora bastante E o sistema é meio que É meio que uma bosta Porque às vezes Você tem um número de rastreio Mas você coloca o número de rastreio lá no site dos Correios E simplesmente não dá nada Entendeu? Mas fique expropado Se você foi aprovado Mais difícil, já foi O cartão vai chegar na tua residência A não ser que estejam Alguma informação errada Tá bom? Estamos aqui no site das Smiles Não sei qual que é o cartão Eu acho que o meu cartão é esse Infinity Aqui, esse preto Eu acredito que seja Depois eu vou dar uma olhada lá no vídeo Mas eu acho que seja esse Infinity Até porque os outros estão Aqui é só os cartões Eu acho que o meu Eu não sei qual que é o meu Eu não vou negar pra vocês Não sei qual que é o meu Não lembro Eu só sei que cada um Cada um tem essas opções aqui Diferenciadas Tá bom? Só queria mostrar pra vocês Mesmo que eu fui Eu fui sim aprovado No Smiles Que eu fiz a aquisição Há uns dias atrás E esperar ele chegar Aqui agora na minha residência Tá bom? Então, um abração Até o próximo vídeo E é isso aí Tchau pessoal Fui Beijo Para as gatinhas E porrada na canela Dos Marmanjos Fui E porrada na canela